Tá pensando? Meu, que referência eu consigo fazer com o filme de hoje? Tar, 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 tar... Tar, 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 tar! Fala, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kendi e você está no Cinegel, edição especial com os indicados ao Oscar de Melhor Filme de 2023. Você é um amante das artes? Você já viveu situações de conhecer pessoas que são incríveis, geniais e geniosas? Hoje nós vamos falar de um filme que trata de uma curiosa relação, uma pessoa talentosíssima dentro do plano das artes, porque dentro da vivência com as pessoas de grande toxicidade. Vem conhecer o filme Tar, hoje, comigo! Tar, título original e no Brasil do filme de 2022, dirigido por Todd Fields, protagonizado por Cate Blanchett. O filme conta a história da fictícia maestrina Lidia Tar, compositora de um currículo invejável, vencedora do feito, conhecido como EGOT, termo usado para os vencedores do Emmy, o prêmio da TV, Grammy, o prêmio da música, o Oscar do cinema e o Tony do teatro. Ela está concedendo uma entrevista para um evento em Nova York, para o lançamento de uma biografia, consolidando sua já tão prestigiada e vitoriosa carreira. Ela é a primeira mulher a ser a primeira regente da Orquestra Filarmônica de Berlim e, em meio a tantos feitos, começamos a mergulhar em sua vida pessoal. Ela está fazendo os ensaios para uma grande apresentação ao vivo da 5ª Sinfonia de Mahler, em meio à sua tradicional rotina de vida. Ela é convidada para dar aula em uma escola de música em Nova York e começamos, então, a entender uma característica pessoal dela que é tão forte quanto problemática no plano do convívio pessoal. Seu grande talento contrasta com uma personalidade debochada que gosta de articular seus argumentos com um jeito que não agrada a todos, ou, na verdade, uma parcela dos que acabam sendo contrariados por ela. Enquanto dava aula, ela tem um embate com um aluno pangênero que dizia ter um bloqueio em apreciar Bach pelo tradicional meio musical ser apreciador de homens brancos e com baixo apreço e valorização de quaisquer outras pessoas, não gostando dos aspectos da vida pessoal do autor. Lídia lhe dá um sermão, dizendo que a arte tem que transceder as nossas preferências pela pessoa, que o autor e a obra devem ser analisados em separado, mas o aluno se retira irritado da aula, gerando um constrangimento na sala. Lídia é lésbica e casada com Sharon, que toca em sua orquestra, mas teve um relacionamento no passado com Christa, e desde que a relação entre elas se abalou, Lídia minou a carreira artística dela, ao não recomendá-la a ingresso em grupos filarmônicos diversos, usando de seu prestígio e voto de confiança para destacar que a mesma não seria uma boa pessoa ingressante para a composição das orquestras. Esta vida cheia de glamour público e atritos nos bastidores vão nos levar a entender mais eventos tensos em meio aos seus ensaios. Uma marca que você verá no filme até chegarmos ao seu final é sobre o que hoje chamamos de cultura do cancelamento, uma prática que ganhou dimensões enormes graças à amplitude do alcance da internet e das redes sociais. A sensação de justiça com as próprias mãos, sem vias violentas, se faz possível como que nós chamamos ali no popular de dar o geiro por alguém de escanteio. ignorar ela do seu convívio. Não é como negar que o maior desafio nosso, enquanto indivíduo, é o convívio coletivo. São muitas diferenças de opinião, crenças, desejos e comportamentos, tendo algumas pessoas uma propensão mais diplomática, enquanto outras mais truculentas. Da mesma forma, como a internet, as redes sociais, diversas outras tecnologias de comunicação, serviram para nos aproximar das pessoas que gostamos, que admiramos, ou facilitou conteúdos que desejamos, ou temos afinidade. Também se tornou mais fácil o acesso a tudo que é oposto a isso. E com isso, a informação chega de forma ágil, imediata e com um raio de abrangência bem maior. Para se viralizar um vídeo, um tweet, uma foto ou uma publicação, é uma combinação de engajamento coletivo, com um pouco de sorte ou azar, dependendo da ótica. Boa parte da população possui um aparelho de conexão que dá acesso ao mundo virtual. E com isso, ver, assistir informações, torna-se fáceis, ainda mais com o comando do compartilhamento deste material. Teoricamente, seria para se chamar a atenção para algo de destaque positivo. Mas a internet não é destinada apenas a isso, não havendo nenhum filtro que impeça ou limite apenas a isso. Os julgamentos e condenações são uma ação bem tradicional de nossa sociedade, mas a internet criou uma espécie de tribunal popular que julga e inflama em volume a partir desta difusão de informações velozes. Ao longo da linha histórica, a reprovação de comportamentos através da opressão sempre se deu, inclusive de forma violenta e letal. Podemos pensar nas punições da Inquisição, a fogueira para a queima de bruxas ou a catequização de indígenas. Se, por um lado, o cancelamento em redes sociais não é um maciço movimento de ataque violento contra as pessoas que são o centro do alvo, elas trabalham em um grande desgaste pessoal e mental, levando, inclusive, a casos de depressão com fins trágicos derivados dela. Personalidades de ramos diversos, nacionalidades diversas e por motivos diversos já foram cancelados em grandes movimentos na internet realizando sua execração. Tais episódios vão dividir as opiniões sempre com a ideia de que estas pessoas mereceram, pois promoveram um erro de dimensão sem precedentes, um grau de absurdo enorme. Outros vão dizer que há exageros e que a política do cancelamento se massifica para criar impedimentos na vida dessas pessoas de forma que as torna impossibilitadas de seguirem adiante. Se formos explorar só o meio do cinema, o número é muito grande de figuras canceladas ao longo dos últimos anos, sendo que o alcance de voz na internet ainda gera uma grande vigilância sobre os próximos passos, com aquela sensação de que a pessoa precisa seguir um verdadeiro martírio até a sua total desintegração moral, social e econômica. O cancelamento não se trata de um movimento de ideias políticas A ou B, mas é uma ferramenta usada por múltiplas frentes ideológicas como forma de se consolidar este julgamento de ações reprováveis. Entre o público jovem com o qual eu trabalho em aulas, o medo do cancelamento é grande dependendo da pessoa, podendo criar uma série de comportamentos que seguem apenas o desejo de não ser cancelado em seu círculo social ou até quadros de problemas dentro da sua saúde mental. O direito de expressão e desgostar de algo é óbvio que é uma premissa livre a qualquer ser humano. Mas quando você vê TAR, deverá que ele nos põe para refletir como muitas vezes nós só percebemos a ação massacrante do cancelamento quando um grau de seriedade do problema atinge patamares muito altos. Eu deixo aqui a reflexão, não só pelo filme, mas para o nosso todo de cotidiano civil, já que algumas pessoas possuem ele um grau da chamada cultura do ódio, ganhando proporções muito grandes, fazendo com que a satisfação pessoal só venha com a total desgraça do alvo desses cancelamentos. TAR está indicado a um total de seis Oscars, destacando, além de melhor filme, o prêmio de direção, roteiro original e a grande interpretação de Cate Blanchett. E aí, você assistiu esse filme? O que você acha desse tema? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá o seu joinha. Compartilha com os seus amigos. Já se inscreveu no canal? Estamos quase no fim. Então, entrando nos últimos títulos indicados ao Oscar de 2023. Qual é o seu favorito até então? A gente está quase no fim, mas eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.